Corujinha Vlog Fala rapaziada, começando mais um vídeo E hoje eu estou com uma visita aqui em casa Um rapaz já inscrito no canal né Já tem um certo tempo que ele queria Que ele queria vir aqui conhecer O Corujinha Vlog né Sou ninguém não, mas ele queria vir me conhecer E a gente combinava Não dava certo E hoje, hoje não ontem, ele chegou ontem E deu tudo certo Graças a Deus, ele está aqui comigo Dormiu lá em casa E ele é lá de Junco do Ceridó Tem muita gente que acompanha Lá o canal, lá na região de Junco Do Ceridó E esse vídeo vai ser Um bate-papozinho rápido com ele né E passar algumas atualizações aí Pra vocês, tem muita gente preocupada Não sabe o que é que está acontecendo Manda comentário lá no canal Perguntando se eu morri O que é que aconteceu com o Corujinha Que ele não posta mais vídeo E a resposta é uma só né O caminhão está em Recife O Volvinho né, está lá em Recife Está já na fase de montagem Eu creio que essa semana agora Até o final da semana A gente deve estar indo lá em Recife Buscar Eu peço que vocês fiquem Acompanhando aí lá no canal Lá no Instagram também CorujinhaYT E... Vai ter mais novidades né A gente vai buscar Vai trazer aqui pra Mossoró Tem muitos detalhezinhos pra acertar E o motivo que não tem mais vídeo Rapaziada Porque eu estou sem caminhão E a despesa pra ir em Recife Gravar os conteúdos Fica muito alto né E eu parar esse tempo todo Eu fiquei meio que inviável né A situação ficou inviável pra ir lá né Eu consegui ir só uma vez E... Não consegui ir mais Mas a próxima viagem agora Vai ser pra resgatar Trazer a cor pra vocês né Pra vocês Matar um pouco da curiosidade Que muita gente ainda não sabe a cor Né E... Começar a vida de novo né Começar a trabalhar Começar a viajar Porque eu já estou sentindo falta viu Já estou sentindo falta De pegar o celular De pegar o aplicativo ali Da... Da Frete Brás né Olhar as cargas que tem disponível E... Fechar a carga Montar a carga Ir pra São Paulo Pegar complemento Pegar a carga Remontar Tudo através da Frete Brás Do aplicativo E eu confesso a vocês Que... Eu pego de vez em quando O outro celular né Que tem o aplicativo E fico olhando ali As cargas ali disponíveis Aqui em Mossoró Em São Paulo Olhei carga também Pro meu sogro né Que ele pegou uns complementos Aqui em Natal Essa viagem E ainda tinha espaço E no caminho Eu dei uma olhada Em Montes Claros Em Belo Horizonte Só pra matar um pouco Da saudade Né Eu tenho saudade De tudo isso Tenho saudade De procurar carga No aplicativo da Frete Brás Tenho saudade de viajar Tô com saudade De dormir dentro do caminhão É um vício né E... Eu espero que breve breve Ele veio ver se eu tava vivo mesmo né Vandamos Rapaz eu vou lá em Mossoró Ver se Corujinha tá viva ainda Que não aparece Ninguém sabe notícia Eu vou ter que ir lá atrás dele Ninguém sabia de notícia Nada de Whatsapp Tinha que vir atrás né Teve que vir atrás Fala uma satisfação imensa Tá aqui hoje né Como inscrito aí do canal Conhecendo ele pessoalmente Acompanhar ali os vídeos dele E hoje Vim conhecer um homem né Tava aí 10 de ontem Hospedado ali na casa dele Vandamos sair lá de... Junto do Ceridó né Junto do Ceridó Falou que ia chegar 4 horas da manhã Aqui ia dormir preocupado Quase que eu não durmo viu Preocupado O homem chegou quase 9 horas da manhã Preocupado Peguei dois ônibus Mas graças a Deus cheguei E hoje tô aqui realizado né Conhecendo a família aí Maíra Corujinha Vlogs Então foi uma recepção Muito boa aí Tô muito feliz Eu falei até pra ele né Ontem quando eu fui dormir Emocionado Realizado né Até chorei galera Então... É por isso que eu fui varrer a casa hoje Quando eu passei a vassoura Embaixo da cama Tava uma lagoa Embaixo da cama Acho que eu passo a noite Toda dia chorando É isso A plena satisfação aí Estar com vocês aqui no canal viu Então o Corujinha aí Vem muito projeto novo Muita novidade Então o que eu vi Pessoalmente agora dele É muita correria Né Corujinha Correria tá grande Mas no final do mês Tá saindo o Volvo aí né Com fé em Deus Vai dar Vai dar bom né Vai dar a música A novidade aí da cor né A cor tá em off aí Tá em off ainda O posto tá tudo louco É Então ele não me contou ainda Mas em breve aí Vai tá no canal viu Então Tô muito feliz aqui Na cidade de Mossoró Hoje E lembrando Quem ainda não segue O rapaz aí ó Segue lá no Instagram Como é o nome do canal Van Damme Santos Oficial E o canal aí é Van Damme Santos Oficial também viu Vou deixar o link aí Vou ver se eu consigo Deixar o link na descrição Quem ainda não acompanha o canal dele Passa a acompanhar Beleza rapaziada E tem outra novidade pra vocês né É Quando a gente pegar o volvinho A gente vai ver se consegue Dar um grauzinho na carreta Que a carreta tá Tá meia bagunçada Bagunçada assim Estética né Mas de De manutenção E essas coisas Tá Lá em ponto de viajar né E quem quiser entrar em parceria né É Pode entrar em contato aí Quem souber também É Algum lugar que reforma a carreta bem A gente tá precisando E o O básico assim A gente já tem Paralama É Gaveta Um bocado de besteirinha A iluminação dela toda A gente já tem também Mas a gente vai precisar Dar um grauzinho na carreta Por quê? Porque o cavalinho vai sair bonito né Van Damme A carreta também tem que andar Vai sair bonito Vai sair um projeto muito bonito mesmo No talento né No talento aí desfilando né Tem que dar uma levantadazinha no fundo Que o fundo é muito baixo Mas devagarzinho a gente vai chegando lá né Eu confesso a vocês também rapaziada Que eu passei Esses dias em casa E o cabo em casa Não é coisa boa não O cabo O cara que é acostumado A trabalhar A viajar O cara passa um dia Dois, três Uma semana É bom Só começa a chegar um Um momento que O cara olha pra um canto Olha pro outro Não consegue fazer nada E vai Já começa a ficar ruim né Então o cara tem que Balancear Tem que viajar Mas também tem que Ficar em casa né E ficar em casa também demais Não dá certo não Viu Van Damme Dá certo não E aí galera Ele até me falou Já tava agoniado né Tá saindo até de carro Pra ver se Descontrair um pouco Tá uma amenizada Na situação né Mas Eu tô contando uns minutos aí Pra gente ir lá Resgatar o vovinho A gente tá com essa visita Aqui hoje Aqui em casa Tem mozão também Que tá na área aí Ele veio Ele veio pra um evento Que teve aqui em Mossoró Daqui a pouco a gente vai Encontrar ele Agora são Doze e trinta e cinco Tá certo esse relógio Doze e trinta e cinco Doze e trinta e cinco Vamos levar o arroz Ali pra Maíra Fazer o arroz Pra gente encontrar Com o mozão Deixa eu dar uma Segura aí Que eu tenho que dar A mãozada aqui Nessa marcha Que o trambulador dela Tá ruim Então não entra a primeira Mas é isso aí Eu não conhecia Van Damme Pessoalmente Só através da internet E é tanto que a gente Combinou bastante Várias vezes A gente tentou Ele tentou Vim de lá pra cá Teve um dia Que eu fui em Natal Foi no dia que eu fui Buscar a carreta Não foi em Natal Foi, foi o dia No dia que eu fui Buscar a carreta em Natal Que eu tava vindo De Fortaleza Que eu tava numa viagem Ele passou aqui na cidade Só que eu tava Não tinha chegado ainda Mas tudo tem um momento Tudo tem um momento Tudo tem um propósito E como eu falei pra ele Na mensagem Eu disse Mas Deus vai proporcionar Esse momento E graças a Deus Chego aí o grande dia Na hora certa No momento certo Fizemos muito conteúdo Ali pro meu canal Né Corujino Então é uma pessoa Muito humilde aí Uma pessoa de respeito De admiração Né E todo mundo Acompanhando também Ele no canal Então muito feliz Aqui hoje em Mossoró Tá junto com ele Aqui no canal A gente tá chegando Agora aqui Vandamina Enfrenta a carreta Vou mostrar pro povo Aqui onde é que ela tá Rapidão E esse vídeo Vai ser mais uma Uma forma de Dar uma notícia minha E falar pra vocês Que eu tô vivo Eu tô aqui E em breve a gente vai voltar A viajar E vocês vão ver O voo vim Correndo trecho Vou mostrar a carreta Aqui pra vocês Onde é que ela tá Já tá um bocado De parada aqui E eu tô doido Pra começar a mexer Na carreta agora Porque o cavalinho Tá top Eu recebi umas fotos Aqui Da montagem Ele já tá sendo montado Vou ver se eu consigo Deixar uma foto Aí pra vocês verem E o cavalinho Tá top E a carreta Com certeza Devagarzinho Ela vai sair Ela vai ficar do jeito Que eu quero Então é isso aí Rapaziada Onde é que ela tá aí Olha a cachorra Cacau Só De bisu Mas é isso aí Vamos dar um grauzinho Na carreta Minha vontade É deixar ela Com as tampinhas Baixas A gente vai dar Um jeito de cortar As tampas Deixar ela Tampinha baixa Pintar o chassi Trocar para a lama Botar aqueles Estepes pra frente Mexer no para-choque Dar uma arrumada Boa né Que ela tá precisando Aquela parte Dos perfis ali Fechar Onde tá Os buracos ali Que é do lock E assim a gente vai Fazendo as coisas Acontecer né A gente tem que ter paciência E esperar o tempo De Deus né Porque as vezes O tempo de Deus Não é o nosso tempo né A gente tem que Aprender a confiar né E é isso aí Ela tá parada aí Desde quando o volvinho Foi pra Recife Né Já tem um bocado De dia parada aí Só Juntando poeira Ali embaixo E logo logo A gente vai começar A mexer Uma das coisas Que eu mais quero fazer Nessa carreta É dar uma levantadinha Nela O fundo não ficar Tão baixo assim Porque depois que engata O cavalo ali O fundo fica ao contrário Ele fica descido né Fica Fica tipo um V Mas Logo logo A gente vai tá resolvendo Tudo isso Não é não Cacau Cacau tá analisando aí A herança dela Não é não Cacau Segura aí Vandame Vamos pra casa Hoje eu sou o cameraman De Corujinha Só Só agradecer Ao Vandame aí Eu que agradeço Meu amigo Por toda Por todo apoio aí Consideração Viu Pela visita né E no final Deu tudo certo A gente vai Almoçar agora E vamos encontrar Mozão E vai sair mais um videozão Dessa passagem Por Mozão E Mossoró Mozão é um cara Que eu chamo de Mr. M Mr. M Ele tá em todo canto Tá em todo canto Não dá um close errado não Eu quando penso que não O homem aparece Saio lá do Do BH Direto pra Mossoró E a gente já se encontrou Ontem Vamos se encontrar agora De novo Que ele quer fazer um vídeo Lá no Ford Mostrar o Ford Pra vocês Como é que ele tá E outra coisa também Que meu coração Tá muito aflito É com o Ford né Quero trabalhar agora Com força total Pra gente levantar ele Vamos fazer um projetinho Nele também Pintar Dar um grau Colocar os pneus de novo Uma hora Deus vai abençoar Vamos botar uma carroceria nova E assim vai E assim dando continuidade Nos projetos Não no Ford Mas é isso aí meu povo Vamos que vamos Agradecer a cada um Que se preocupou comigo Mandou mensagem E estamos aqui Retornando pra casa Esse vídeo tá saindo atualizado Domingão Hoje é que dia Vandame 23 né Domingão Dia 23 Dia 24 Dia 24 Vou editar E hoje já vou saltar No mesmo dia Sem perder tempo Então é isso aí galera Já vai deixando aí o like Né Cruzinho Comentário aí E seguindo aí o Vandame Né Santos Oficial aí No Youtube Como no Instagram Tamo junto E aquele abraço Aquilo abraço Tchau 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 Tchau